Começa mais um 16mm e hoje é dia de falar da segunda temporada de Mindhunter, uma das melhores, se não a melhor série da Netflix. Mindhunter é uma série que consegue ser bastante original, apesar de uma temática já bastante saturada, tanto na televisão quanto no cinema, e eu acho que muito disso se dá graças ao fato de ter o David Fincher ali, que é um cara que conhece muito essa temática do suspense e do serial killers, e ele consegue trazer uma abordagem nova, ou pelo menos não tão utilizada para o tema. E aqui o David Fincher consegue ir a fundo em uma temática que ele já trabalha há muito tempo, é só ver filmes como Zodíaco e Seven, que são espetaculares. Eu sei que o David Fincher não é o showrunner ou o criador da série, ele é apenas produtor, ele dirige alguns episódios, mas dá para ver aqui que ele está muito dentro da série, a mão dele pesa muito, tanto na direção quanto no ritmo mais cadenciado que deixa se levar pela história. Na trilha sonora também, na paleta de cores, ele consegue ajudar a criar essa aura meio soturna, tensa, que aparece bastante já nos filmes dele. E essa segunda temporada tinha uma missão difícil, que é expandir o que foi mostrado na primeira temporada, e isso já fica bem claro logo no começo, quando eles mudam de uma sala menor para uma sala maior. Então agora eles têm mais reconhecimento, eles têm um novo comandante que dá mais suporte para eles, eles conseguem agir até como investigadores e não apenas como entrevistadores. E eu tinha medo que essa expansão não funcionasse, mas ela funciona muito bem justamente por ter o David Fincher ali, que ele nunca deixa a série perder o seu foco. E isso acontece muito por esse fascínio que o David Fincher tem pelo serial killers, que fica muito presente também nos protagonistas da série, que funcionam quase que como o olhar do público. Então eles também estão fascinados, eles também querem aprender mais e mais, e no que eles vão aprendendo, o público vai aprendendo também. Isso é fundamental para criar essa imersão, colocar o público quase como um outro personagem ali dentro da história. É interessante também que mesmo que eles queiram criar um perfil de assassino em série, a gente consegue ver a pluralidade de todos esses assassinos que aparecem na série. Apesar deles terem algumas características parecidas, no geral tem uma singularidade em cada um deles. E isso ganha força sobretudo nas cenas de entrevistas, que elas são muito bem filmadas, usando o plano e o contraplano, para trazer quase como uma partida de tênis entre o assassino e o entrevistador. E também como a direção consegue mostrar sempre quem está em dominância na cena, seja eu colocar uma pessoa num plano mais alto, ou apenas com o deslocamento dos personagens em cena. Ela também trabalha muito bem o preconceito presente na época, sobretudo na figura da Wendy, e nunca de uma forma forçada, ou colocando os personagens para verbalizar as coisas. É sempre tudo muito sutil, tudo de acordo com o que a trama está pedindo, e também trabalha muito bem as tensões raciais em Atlanta. E eu vou até aproveitar isso para recomendar a série Atlanta aqui, que fala muito sobre essas tensões raciais até hoje em Atlanta. É uma série espetacular. E aqui, quando a gente chega mesmo nesse caso em Atlanta, é como se a gente começasse uma outra série, uma série mais investigativa, quando eles têm que colocar em prática aquilo que eles vêm estudando há muito tempo. E a dificuldade entre comprovar uma teoria com provas, isso é uma coisa que acontece bastante aqui na segunda temporada. E isso é interessantíssimo, porque, queira ou não, eles estão estudando os assassinos para ajudar a pegar novos assassinos antes que eles cometam outros crimes. E então, quando eles têm dificuldade de colocar isso em prática, mostra que tudo é mais complexo do que parecia. E falando ainda em Atlanta, eu acho que vale um foco especial para o último episódio, que ele funciona quase que como um filme, ele é um pouco mais longo até, e dá para dividir ele até ali em três atos. e no final ele ainda consegue deixar pontas soltas, deixar um gostinho de quero mais para a próxima temporada. E esse episódio é simplesmente fantástico, tudo também porque essa transição entre a parte mais teórica para a parte mais investigativa é muito bem feita na série. E vale também mencionar os protagonistas, porque acho que essa série nada seria se não tivessem personagens tão bem construídos, tão bem atuados, tão complexos. E nisso a gente consegue até dividir a série em duas. Uma primeira, que é essa parte que eu já falei, dos estudos, das investigações. E uma segunda parte que é o lado pessoal, a vida pessoal de cada um dos protagonistas. E como eles têm dificuldade ao entender muito da mente humana, estudar muito o ser humano, e mesmo assim eles acabam tendo dificuldade de se relacionar, de ter um relacionamento longo. Então a gente vê isso na figura do Holden na primeira temporada, da Wendy muito aqui na segunda temporada. E é claro do Bill, que nessa segunda temporada é quase que como o protagonista da série. A gente vê como ele fica dividido entre o trabalho e a vida pessoal dele. E quanto mais ele vai entrando de cabeça no trabalho, menos ele consegue se relacionar na vida pessoal, menos ele consegue entender a mulher, menos ele consegue entender o filho. E dessa forma a gente tem um desenvolvimento maior da Wendy e do Bill na segunda temporada. Enquanto o Holden, que a gente via mais da vida pessoal dele na primeira temporada, aqui a gente praticamente não vê a vida pessoal dele. Então o desenvolvimento dele se parte mesmo da parte das investigações, da parte dos estudos, e o como ele se relaciona mesmo com os assassinos. Acho que o Holden é quem dá pra traçar mais esse paralelo entre ele e os assassinos. Se a gente vê principalmente ele e o Wayne, eles são muito parecidos, e quando ele fala do Wayne, parece que ele tá falando dele mesmo. E agora eu vou ser um pouquinho chato, vou falar as únicas duas coisas que me incomodaram um pouquinho. Acho que a primeira é a parte do ataque de pânico do Holden, que eu acho que isso funciona muito bem, mas em algum momento a série começa a esquecer disso. E nunca o ataque dele e aquele fato de eles estarem muito preocupados com o Holden, ficar sozinho e tal, eu acho que isso nunca de fato se torna algo importante pra trama na segunda temporada. E um outro probleminha, que na verdade é uma cena que me incomodou, é aquela da Wendy escutando atrás da porta, a namorada falando com o ex-marido. Isso me incomoda um pouco, eu acho que é uma certa facilitação narrativa que a série não precisava. Mas no geral a série é espetacular, eu acho que eu gosto mais até da segunda temporada do que da primeira. O David Fincher, ele é um cara que é muito difícil dele errar. Ele é talvez o melhor diretor de suspense depois do Hitchcock, ele é um cara brilhante, e tudo que o Fincher faz eu tenho vontade de assistir. É por tudo isso que eu vou dar uma nota 9,5 pra essa segunda temporada, vale demais a pena, e talvez Mindhunter seja agora a minha série favorita da Netflix. Então é isso, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, que ajuda demais a gente, comenta se você concorda ou não comigo, o que você achou da segunda temporada, passa no primeiro comentário também, que lá a gente vai deixar os links pra todas as outras redes sociais, então tem o Twitter, tem o Facebook, tem o Instagram, onde a gente tem muito conteúdo interativo, e também tem o nosso podcast, onde a gente posta semanalmente um episódio debatendo as principais notícias da semana, passa lá pra conferir, que tá bem legal. É isso por hoje, e corta!